Bem-vindos ao quarto dia do IDC Digital Innovation Connection. Nessa primeira sessão vamos olhar para o setor da administração pública e vamos ver como é que a nível global em Portugal temos feito inovação. É o impacto de cima da linha que realmente mudou o setor público. É o início de 20 anos atrás de colocar serviços online. A nossa visão é que as cidades e as regiões do futuro sejam digitais e elétricas. Por isso dizemos tudo digital, tudo elétrico. Neste aspecto eu penso que a adopção de tecnologias na cloud, juntamente com as tecnologias emergentes como a Inteligência Artificial, Machine Learning, o blockchain, chatbots, etc., podem ajudar e permitem muito aumentar a eficiência da gestão pública moderna de hoje em dia. A app móvel ide.gov.pt vem permitir guardar, partilhar e consultar versões digitais dos documentos de identificação usando o seu telemóvel. Podemos e devemos encarar estes tempos como uma oportunidade. Neste caso, uma oportunidade para acelerar os processos de comunicação e colaboração digital para otimizar os serviços que oferecem. Nós olhámos para o que existia e criámos sobre o que existia a capacidade adicional, o que é um desenvolvimento extraordinário e inovador também. As aplicações também têm elas próprias que evoluir e têm que evoluir aplicações monolíticas para aplicações de serviços. Na robótica colaborativa, os robôs colaboram com os seres humanos para alcançar este objetivo comum, tornar muito mais eficiente a produção dos passaportes. E temos um orgulho imenso em dizer que fizemos um processo de implementação orientado aos processos específicos em que a tecnologia, sim, é motor de inovação, mas é instrumental. Desta forma, queremos ser o intermediário, o parceiro ideal para o negócio perfeito. Estamos num caminho participado, colaborativo e suportado, explorando tecnologias digitais para construir uma melhor administração pública e aportar valor à sociedade e à economia.